é bom galera como vocês podem ver aqui né abrir vários presentes de um vários personagens como se tato novo né esse personagem black sul que ele deu hip no uriu aí né no meu caso né não sei vocês depois eu vou fazer um vídeo aí é vendo quem é melhor é mas vamos tá vendo aqui esse personagem que vem aqui o ita o boom mas é de acho que esse que diz o nome dele né ó ele dá 3k de damis de início level 1 4 de spa 20 de range elemento água custo de 500 anti heróis subzero espírito raros uri e viu é não tá vendo isso é um personagem que vai dar congelamento de início é como que ele vai estar se saindo é não tá vendo aqui agora pelo jeito é um personagem que congela vamos ver se ele vai dar é estar estar hit de início né tá vendo aqui bom galera vamos tá vendo aqui agora como vocês podem ver no custa 500 até entrando personagem que tem pouca range né mas vamos ver se ele vai estar estartando já de início né coloquei um clone ali eu coloquei se não me engano com 40k de vida vamos ver é 40k de vida não tá vendo ele aqui ó ele bate aqui é 4.000 já de início né ele tá de líder ele bate 4.031 ou 4 de spa 20 de range range tá canal em cone e sendo grau de né que é solo lá ele não não estarta no congelamento de início galera você pode tá vendo lá vamos dar mais um e 15.000 agora ele foi tá atacando fuawei um 33k aqui ó aqui eu não dá mais um agora cinco atacar é 4 de spa 35 de range aqui agora vai ter um ice speaker ice spike né eu acho que ele é assim que diz né é 74 de rede 84k dinâmica 35 de range coloca mais um cloro aqui para gente ver vamos dar mais um up ó agora ele aumentou a range ele foi super passa 35 de range 4 de spa 109k dinâmica nossa ele tá bom hein super barato que 50 mil para pôr ele no upgrade o máximo atacando elemento água deixa eu colocar aqui mais um pouquinho de vida né colocar um que eu sei cá vamos colocar os dois clones vamos ver o jeito do ataque né ó parece que ele faz uma cubona de gelo alguma coisa do tipo ali eu gostei ele ficou literalmente ficou bom de só não sei de que que é anime que ele é né deixa um spoiler de fala para o dobro de código que vai estar ajudando o dobro demais aí também se inscreva no canal galera ativa o sininho e vai estar ajudando o dobro ao cega ao sem cai vai ser o melhor presente que o dobro vai ganhar aí em 2023 já iniciando um ano com uma placona de 100k graças a você né o nosso pauzinho vamos ver que o jeito do ataque de lá ficou bem bacana 5x15 anos né galera e esse que o bicho não é isso aí né galera o vídeo ficar por aqui estamos junto fiquem com Deus vambora é nóis